Olá, muito boa noite! Está começando agora o programa Armazém, trazendo as novidades culturais aqui de Caxias do Sul e também da Serra Gaúcha. Daqui a pouco, no nosso Armazém ensaio, a gente conversa com o baterista do grupo Constelação, o Dudu Barbosa. Ele antes tem o lançamento do CD e do DVD do grupo Constelação, que acontece nessa quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente fala sobre tudo isso, mas antes vamos ver a agenda cultural aqui da Serra Gaúcha. Estão abertas as inscrições para o Festival Brasileiro de Música de Rua. Os músicos interessados devem preencher a ficha no site festivalbrasileirodemuscaderua.com e postar um link com um vídeo da banda se apresentando ao vivo. O prazo é até o dia 7 de março. O festival acontece de 30 de abril a 4 de maio, em Caxias do Sul. Neste sábado, Chiara Herrera ministra a oficina Carnaval de Umbigada, no Teatro Moinho da Estação, em Caxias. Vão ser abordados temas como tambor de crioula, samba de roda e coco. As inscrições são gratuitas. Acesse zingado.blogspot.com e inscreva-se. O Bloco da Velha promove pré-carnaval neste sábado, a partir das 5 da tarde, com a banda do Bloco aquecendo para a festa que acontece no dia 2. A entrada é franca. Sugere-se que o público vá fantasiado e crianças são bem-vindas. A exposição 3D Lenticular, assinada pelo fotógrafo Silas Abreu, está no primeiro andar do Shopping Estação São Pelegrino. As fotos ficam até o dia 28 de fevereiro e a entrada é franca. Nesse fim de semana tem mais uma edição do espetáculo Bastiana e Convidados, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul. A sessão é às 8h30 da noite. Ingressos antecipados custam R$ 20,00 e na hora 30. Estudantes, idosos e classe artística pagam meia entrada. O grupo Constelação está lançando seu primeiro DVD nacional e o segundo CD nessa quinta-feira na UTS, aqui de Caxias do Sul. E para falar sobre esses projetos e outros planos para 2014, a gente recebe o baterista do grupo, o Dudu Barbosa. Tudo certo, Dudu? Tudo certo. É um prazer estar aqui. Prazer te receber aqui. É uma tarde quente, né? Pois é, né? Quente um pouco nesse verão aí. Exatamente, exatamente. Pois é, cara, a gente vai estar lançando o DVD agora, né? Aí na Woods. E conto com todo mundo para que esteja lá e prestigie esse nosso trabalho gravado nacionalmente com o produtor Lua Lafayette. E como é que foi a gravação, então, desse DVD? A gente gravou no bar Opinião, em Porto Alegre, né? Foram exaustivos ensaios durante em torno de uns dois meses, assim, né? E gravamos ao vivo, né? Assim, na Opinião, em Porto Alegre. E o segundo CD, o que o público pode esperar aí do segundo CD? Ah, são músicas românticas, né? A gente costuma dizer que a gente não toca aleatoriamente as coisas, a gente toca realmente o Constelação. O que a gente vive o dia a dia, o que cada um traz, né? De rock'n'roll, né? Ou de axé, onde a gente faz essa mistura de um soul-funk. Hoje em dia a gente costuma dizer que o Constelação é o batuque samba-funk, né? É como a galera costuma tratar a banda lá. Então é mais ou menos aí. O segundo CD, Canções Bonitas, né? É um CD com a parte instrumental, ela é bastante trabalhada. Eu acho que o público vai adorar, né? Digamos assim, né? Gostar bastante. A gente gravou muito a gravação ou foi rápido? A gente gravou em São Paulo e isso foi em torno de uns quatro, cinco meses pra ficar o CD pronto, o disco pronto, né? E durante essas gravações, tu decidiu que 2014 ia ser um ano diferente, né? Pra ti, profissionalmente. Exatamente. Exatamente. Essa viagem, então, eu vou, que eu estou indo, né? Fazer os Estados Unidos, ela tá sendo um marco, né? Eu digo, eu falo isso, um marco dentro da minha carreira, porque eu já venho estudando essa possibilidade há 12 anos atrás. Então, quando eu tive a oportunidade de estar agora gravando esse disco, esse DVD, com o Lua Lafayette, a gente sentava muito após os ensaios e tal, e ele falava, cara, eu tive essa experiência forte, estudei na Áustria, né? E é assim, assim, assado. Então, eu decidi já não. Eu acho que esse é o momento. Com 30 anos, né? Não tão novo, né? Falei, não tão velho. Eu disse, ah, esse é o momento, né? E aí, então, eu decidi estudar música fora, né? Eu vou estudar no Musician Institute, em Los Angeles, Estados Unidos, Califórnia. E é por aí. Então, vai dar uma parada nos shows pra viagem. Exatamente. Na verdade, verdade, eu não sei como vai ser a volta ainda, né? É uma incógnita. É, exato. Eu tô me desligando agora de todas as tarefas de aulas, né? De bateria e outras coisas que eu faço relacionadas à música, pra ir pra lá e viver lá, né? Eu vou estudar com grandes nomes lá, né? Assim, da bateria. É um grande instituto musical também. Então, eu prefiro fazer assim, sabe? Dar um stand-by aqui, ir pra lá e viver lá, né? Vamos ver como vai ser isso, né? E tu vai quando? Em quantos meses tu vai ficar lá? Bom, eu embarco no dia 21 agora, de fevereiro, né? E fico em torno de 5 a 7 meses. Isso. De 5 a 7 meses. Estudando inglês e bateria. E bateria. E como é que surgiu essa possibilidade aí, de estudar nesse instituto? Pesquisando. 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 Ouvindo amigos, ouvindo o próprio Lu, a Lafayette, né? Ouvindo o Fábio Schneider, que também é um professor que eu tive aqui de Caxias, na verdade. Ele esteve aqui no armazém, inclusive, divulgando o aplicativo dele de bateria. Exatamente, exatamente. Um grande abraço, Fábio. Um grande abraço. E é um mestre que eu tive, então, através deles, que a gente começa, de uns grandes mestres, de grandes espelhos, na verdade, a gente começa a querer se espelhar. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ir bastante atrás sobre quais seriam os institutos legais onde eu pudesse fazer isso, né? E aí eu cheguei ao Musician Institute, pelos nomes de bateria, por várias... Já tem uma noção da rotina que tu vai ter lá? Sim, eu acordo às seis da manhã, né? E das sete e meia às nove da noite eu tenho, assim, funções. Seja com aula de inglês, seja com aula de bateria, ou no caso, aula de música, né? No Musician. Ou até mesmo com atividades com o Alexia News, que é uma cantora, ela é de Porto Alegre, e ela está gravando um disco, que foi eu que gravei as baterias, e ela vai estar nos Estados Unidos gravando disco por lá. Então, a gente já tem alguns trabalhos agendados por lá também. Então, essas atividades das seis às dez da manhã são horários que eu vou ter praticamente cheios, né? Muita coisa para fazer. Muita, muita, muita coisa. Para finalizar, aproveitando que você está indo aqui no Brasil, vamos fazer um convite para os telespectadores acompanhar o show de vocês de lançamento do DVD e do CD na quinta-feira. Beleza. Para qual que eu olho? Para a câmera lá. Três. Câmera três? Isso. Então, tá. Câmera três, galera que está em casa, galera que está assistindo o programa Armazém, eu convido a todos vocês a participarem do lançamento do DVD e do segundo disco do Constelação, de A13 na Uds Caxias. A Uds é uma franquia nacional aí de boate. Então, eu espero que todos estejam lá, né? E curtam esse nosso show aí. Um dos últimos shows, então. É o último. O último. O último. Só tem essa oportunidade. Só tem essa oportunidade. Então, tá, Dudu, valeu. Boa viagem para ti. Eu que te agradeço. Obrigado, convite. E o Armazém de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã aqui na Ux TV, canal de identidade. E aí Tchau, 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 tchau.